E a NASA poderá mandar um SmallSat em uma missão para um asteroide gigante. Bora ver qual é? Vem! Essa imagem do asteroide gigante capturada pelo VLT, o Very Large Telescope do ESO, observatório ao sul da Europa, olha, não confundir com ESA, European Space Agency. Essa foto foi do Very Large Telescope do ESO, que é European Southern Observatory. Bom, a notícia vem de Woodland, Texas. A NASA está considerando realizar uma missão que mandaria um satélite do tamanho de uma mini fritadeira ao cinturão de asteroides para examinar o mundo inexplorado, um massivo asteroide chamado pelos cientistas de Palas. A decisão será anunciada em meados de abril. Se a missão, apelidada de Atena, a deusa grega que também tem um asteroide em sua homenagem, for confirmada, a missão seguiria os passos da Dawn, também da NASA. Aquela nave explorou dois outros objetos gigantes no cinturão de asteroides, Vesta e Ceres, antes da missão terminar. Palas é realmente o único outro objeto que é como Vesta e Ceres, não apenas um asteroide, mas um protoplaneta, um verdadeiro mundo, disse Joseph O'Hourke, um cientista planetário da Universidade do Estado do Arizona e principal pesquisador no propósito da missão Atena. Eu vejo isso como um jeito de fazer muita ciência, da mesma forma que a missão Dawn o fez, mas há um preço dramaticamente mais barato e Palas é o tipo de local que pode muito bem valer a pena mandar uma missão bem maior em algum outro dia. Bom, isso era o que eu tinha que trazer para vocês, que tinha que mostrar para vocês aqui, né, e esperando que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, se não forem inscritos ainda, se inscrevam no canal, compartilhem, e eu vou deixar aqui embaixo o link com as fontes, tá, dessa nova missão, que tem muito mais informações lá para vocês verem, tá, os links estão em inglês. Tem o link da NASA também, mas se vocês forem procurar pelo link da NASA, vocês vão cair exatamente nessa fonte que eu coloquei aqui, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.